Sejam muito bem vindos a mais um vídeo de update aqui do Balloon Ride, que provavelmente vai mudar de nome porque já existe um jogo com esse nome no Google Play, deem opiniões, quem sabem, quem sabem, quem sabe eu curta algum nome legalzinho que vocês ponham Enfim, esse é um vídeo de update e uma dica, vou aproveitar e dar uma dica para vocês que pensam em fazer os jogos para Android O update é o seguinte, tem vários updates, eu vou primeiro para o update de seleção de personagem que eu fiz mais uma aprimoração por conta de desempenho Bom, então vocês podem ver aqui que eu coloquei esse botão na parte de cima, é um visto, um V verde ao invés de fazer a tradução dos botões sim e não, eu resolvi usar símbolos, que fica mais fácil Mas vamos lá, então a diferença é essa, agora você escolhe o personagem apertando no botão, não é mais de arrastar o dedo na tela Por quê? Porque eu estava usando uma coisa pronta do Unity que se chama ScrollRect E esse treco come processamento que é um absurdo Para vocês terem uma ideia, no editor do Unity, essa cena de seleção de personagem roda mais ou menos a 2500 frames por segundo No meu computador E quando eu estava usando o ScrollRect e eu arrastava, passava pelos personagens O frame por segundo caia por 60, 70, entendeu? Para vocês poderem fazer uma comparação, eu tenho uma GeForce GTX 650 Ti Não é top de linha, mas também não é fraca essa placa Num celular, num smartphone, o que está rodando a 60 fps aqui no editor iria rodar a 10 no máximo Então aí eu resolvi fazer esse sistema, esse aqui não tem pronto no Unity Eu criei do zero Me tomou um certo tempo para fazer as coisas, mas não tem problema É bom que eu fui aprendendo E... É, esse pedaço é esse mesmo, é questão de falar para vocês De dar essa dica, né, para quem está desenvolvendo para Android Evite de usar ScrollRect O que você segura o dedo e arrasta Eu podia construir um a partir do zero Sem ser o que eu usei principal Sem ser o... Ai, Cristo O pronto do Unity Mas aí eu pensei, pensei e falei Ah, acho que ia ser legal ter um botãozinho e a câmera fosse para cada um dos personagens E movendo a câmera, para vocês terem uma ideia Fazendo isso aqui O fps cai para 400 mais ou menos Aí já é aceitável Né No celular, acredito, no smartphone Nos mais fracos até possa dar algum gargalo Mas no padrão, hoje em dia, dos smartphones 400 no editor, eu acredito que vai dar 60 tranquilo no smartphone Vamos ver, só testando para saber É... É, assim, quando vai destravar o personagem Também aqui tem o botão visto, né O visto verde O X para não Ainda preciso dar uma melhoradinha nessa tela Aí, voltando Ah... 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 Personagem ativo, lutador principal Tudo bem Voltando para a tela de jogabilidade Aqui foi que eu comecei a construir as coisas, né De personagem e tal De inimigos Então agora A tela segue o personagem E olha que beleza Por enquanto só tem alien E na verdade não acontece absolutamente nada Se eu tocar nesses aliens Mas... Fazendo os testes aqui Sem correr o risco de morrer Eu percebi Que eu fiz um jogo que está meio difícil Vai ficar meio difícil Quando eu habilitar a morte do jogador De bater no balão e o jogador perde Porque fica muita coisa na tela ao mesmo tempo Eu estou vendo como é que eu vou resolver isso Ou eu vou deixar muito difícil mesmo Não sei ainda Mas enfim A questão é essa Você vai criando campo de força Jogando seu jogador para cima Seu personagem, né E se você encostar nos alienígenas O seu balão estoura E você perde Vai ter um contador de quantos metros Você consegue subir Mas olha só Tem muita coisa na tela Enquanto eu vou subindo Vai gerando Aliás Mais uma dica também para desenvolvedores Isso aqui não está sendo gerado Tá Porque não é uma boa ideia Em smartphones Gerar Ficar gerando coisa Eu digo com Instantiate E depois destruir com destroy Porque isso ativa o coletor de lixo E o coletor de lixo Começa a comer o processador Do seu smartphone O que eu fiz Simplesmente se chama Object Pulling Que eu vou puxando Os objetos que eu já usei antes Quando eles saem da tela Eles são jogados para o topo da tela E aí tem alguma variação Ao invés de fazer de novo Um alien azul Ele aciona um alien verde Mas é tudo já gerado automaticamente Na hora que começa o jogo Na hora que começa essa cena Todos os inimigos já são gerados Colocados em uma lista E eu vou puxando eles para o topo da tela Conforme o meu personagem vai subindo Pesquisem aí se vocês tem curiosidade Object Pulling Que é o ideal para smartphones Então é isso É o update Que eu tinha para fazer Hoje Falta som E só Variar um pouquinho mais os inimigos Está quase pronto Eu acredito sim Que vá sair Bem antes do que Eu tinha feito a previsão Porque só falta fazer o personagem morrer Coletar moedas E Meios alternativos de ganhar moedas E aí também Ver se eu consigo diminuir Um pouco essa dificuldade Porque tem muita coisa na tela Olha isso É difícil de controlar A física do personagem Aqui do balão Vai ser complicado Ficar controlando Para passar por esses alienígenas Assim com tanta coisa na tela Isso porque nem está tudo ainda Que eu criei Mas tudo bem Então é isso aí Espero que vocês estejam curtindo Vou ficando por aqui nesse vídeo A gente se vê no próximo Aquele abraço Fui Fui